Vou gravar, hein? Salve aí pro Juninho, salve aí pro Sniper, o Alké, o Alké, o Alké, o Alké do caralho, o Alan, viadinho. Caral, o Danilo me deu um H.S. É só eu começar a gravar e eu levo o bala, mano, não tem como. Salve pro Playboyzinho aí, cadê o Playboy? Entra aí, Playboy. Ah, tô esperando, ó, tá salvo. Ah, eu queria que você... Calma, seu otário. Vem, faca, vem, seu bolo. Deixa eu gravar o bolo, hein? Você quer cachorro quente? Ah, não, Killer. O Killer, eu tô muito ligada. Vai vindo faca, o jogo já tá uma merda ainda, vento de faca. Esse cara é revoltado aí. É, só o C. Você deixando esse cara nervoso. Eu tô mexendo. Bora, menstruado. Agora a gente é cano, mano. Vem, vem, pega a arma, gordão. Aí, agora, se der, é. Aí, salve pra galerinha aí, vamos que vamos. Piercing shot gravadinha, hein? Esse foi gravado, moleque. Opa! Mais quantos foi gravado? Mais uns 10. Quem que levou o PS, hein, mano? Quem que levou o PS pra mandar um salve pra eles? Deu nem pra ver. Deu nem pra ver quem que levou. Ah, o NoBets. NoBets parece que levou o PS. Salve o NoBets. Salve o Killer. Salve o Rafael. Salve o Danilo. Coitado do Danilo, mano. Tá 1 barra 7, coitado. Você tá fudendo os caras, mano. Deixa pra mim, porra. Como que o NoBets mandou privado pra mim jogando dentro da sala? Interessante, né? Ai, pai, porra. Salve aí pro Andrei. É, o Andrei. 4 e 20. É nóis. 4 e 20 na ativa, hein? Opa, era pra ser um PS de novo, mano. Era pra ser, não tecou? Parece que tecou 120. Sempre tem que ter um 120, né, meu querido? Pra fuder a bagaça. O Itachi quer saber de nada não sair metendo o peito invadindo mesmo, tá nem aí. Caralho, como é que eu erro isso? Eu errei tudo. Ô, Play, tu lembra do Andrei? Que não é que tirou o X1 com ele? É, eu também, acho que 10 a 0, né? Aham. Ei, Playboy. Playboy. Boa. Você tirou um PS agora, ó, viado. Tirei nada? Tirou. Ei, vi, foi mal. Cara, eu tô errando. Esses gordinhos, eu errei tudo, mano. Eu também, ó. Tô acertando os rasos, magrela, mas tô errando os gordão. Caralho, jogou o fã, não tá ramo na minha cabeça, filho, eu tava fã. Ah, mano, não. Cansei desse maluco já, dá 9 nesse coisinho. Dá 9 não, cara. Esse cara tá de boa, mano. Não, não, não. Tá puxando faca, mano. Dá 9, 9. Quem? Rafael? Tadinho o Rafael, mano. Não, não. Não, tá puxando faca, mano. Dá 9, ô, Júnior? Tá nova aí, o killer quer quicou o cara, coitado. Ai, pai, porra. Cara, eu tô ruim hoje. Hoje eu tô um merda, meu irmão. Mano, não quicou o cara, não. Tadinho, mano. Quico ele não, mano. Coitado, deixa ele ir, pô. Ele tá fazendo kill pra nós. Ele tá fazendo kill pra nós. Ó o Rafael, só faca, mano. Caralho, que pau. A gente tá chato, mano. Caralho. Ah, deu uma... Vinguei, vinguei. Caralho, Paulo, rende lá. Conezão. Salva aí pro... Pro killer. O killer lá no conezão lá me matou, pô. Salve pro Andrei aí, ó. O Andrei é molequinho de boa, que joga com o maior direto aí também. No Betis. No Betis. Salve pro No Betis. No Betis. No Betis. Salve aí, salve, salve. Não sei se eu vou sair do bebê, mano. Não tinha outra, velho. Para com isso. Subiu dois bases, subiu dois bases. Andrei, Andrei melhorou. Tem um base lá no cantão lá. Vou pegar aí agora. Cara, que que é isso, mano? Que necessidade. Errei foi tudo, mano. Errei foi tudo, errei foi tudo. Caralho, eu tô errando tudo, mano. Não é to acertão, quase nada, mano. Acabou o gás, por isso que eu forxi. Não, eu vou bastecer de novo. Caralho, olha aqui. Olha que trenzinho bonitinho. Nossa, matei ele na cagada, mano. Matei na cagada. Errei o quequei e matei ele. Caralho, jogou fumaça ali, me matou na fumaça. Fumacinha. Caralho, a cal tá bugando bonita. Que legueira do caralho. Ai, que bala. Levei. Di e levei. Salve aí pro Christian. Christian ataque, ó. Matando geral, dando só HS. na galerinha aí. Tá fudendo nós. Salve pro killer, esse cone desgramado. Só me mata. Olha, mano. Malanco, mano. Porra. Ai. Ai, cara da puta. Caralho, deu PS, Júnior. Sim, não. Calma. Vamos, avante, 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 avante. Topei um conezão. Opa. Topei um conezão. Topei um conezinho, meu velho. Hã? Topei um conezinho. Topei um conezinho. Opa. Tô fazendo um limpa nessa porra aí, mano. Olha lá. Era PS de novo. Caralho, esse Christian só dá HS, mano. Repara. Caralho, o Christian só dá HS, mano. Bichão. O cara tá bichão, hein. Tá bichão. Vamos ver se vai me dar outro HS nessa porra. Quem? Não, mano. Brinquedo tá só no strafe. Brinquedo até o Vete. É esse. Vou postar. O que é ele, então? Ó, o Nobetis tá pedindo pra abrir vaga, mano. Como é que faz, hein, cara? Ah, manda ele entrar de escola. Fala pra ele aí. Fala pra ele aí. Converse aí. Ó, o Andrei de novo. Tadinho, o Andrei já jogou com nós, né, cara? Deixar o Andrei, né? Fala pro Andrei entrar de escola, hein. Não, o Andrei freguei. De largar ele, mano.